se der coisa ruim não, eu te mato eu te mato vou cagar uma puta mãe 120 e vai cagar você vai pegar uma 100 e vou te matar vai dar bom 1, 2, 3, 4 vai mentira 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 Mano, me tira, mano. Me tira, mano. Me tira, mano. Me tira, me tira, me tira. Me tira, mano. Me tira, me tira. Me tira, mano. Me tira, mano. Me tira. Caralho, velho. Por favor. Vamos ver que eu não vá de novo. Mano do céu, mano. Caralho, mano. Mano, caralho. Que bosta.